Tá, ok. Estranho. Sejam bem-vindos a mais um review, que não é um ou não. Não sei, vamos ver. Não é um que estranho. É um programa de narguilha. Com vocês temos aqui Pedro To The Bear e a gente vai falar sobre o quê? Calode, ou controlador de calor, versus alumínio. Sim, alumínio. Seguinte, eu sou um cara, como o Pedro já sabe, eu sou um amante do controlador de calor. Compulsivo. Compulsivo, abusivo até. Isso. É engraçado porque assim, eu fumo narguilha já há muito tempo. Muito, fumo há mais tempo que ele, chupa. Só que ele conhece mais que eu. Então assim, eu vou falar o que eu gosto do controlador. Por favor. O que aconteceu? Eu sou o cara, eu comecei com alumínio. O alumínio clássico, tradicional, de família brasileira. Ali. É. Da cozinha da mãe. Exato. Porque a gente ia no mercado, comprava papel alumínio. Daí tinha aquele, ah, não tem alumínio hoje. Daí a gente pegava coisa da mãe. Do frango assado. Limpava e colocava ali. Daí eu descobri o Calode. Eu achei massa, por quê? Primeiro que não tinha essa putaria toda do alumínio. Sim. Porque isso é um saco. Tipo, ah, preciso comprar. Sim. Até porque hoje existem várias marcas. Nacionais. Internacionais também de alumínio. Já vem furadinho. Você vai ali e coloca e é bem mais fácil. Mas eu sempre preferi o Calode. Aham. Porque primeiro eu achei mais fácil. Sim. É muito mais tranquilo. Porque você chega, tipo, põe o fumo. Pou, colocou em cima. GGWP. Daí você vai e coloca, tipo, eu coloco três carvões no meu. Mas tem gente que coloca dois e varia bastante. Depende do tipo de fumo. Se tem melaço pra caralho ou não. Se é muito seco. É. Tem tudo isso. Como você pode ver, ele tem o conhecimento, não é mesmo? Gosto, gosto. Então, assim, eu parti pro Calode, na real, por facilidade. Sim. Eu não fui atrás pra pesquisar, assim, ah, esse fumo é seco, talvez seja melhor. E, assim, das pessoas que eu conheço que ficam nessa disputa entre o alumínio ou o controlador, fica, basicamente, o que funciona pra você. Sim, sim. Porque depende muito do tipo do lugar também. Gosto, pessoal. E se você tiver, às vezes, um lugar, por exemplo, muito aberto e você não tem o abafador, o controlador vai deitar. Sim. Vai deitar. Sim. Porque sem o abafador não tem nem o que discutir. Exatamente. Porque, tipo, o que acontece? Esse problema no espaço aberto é que você tem vento ali que consome o teu carvão. A gente pode colocar aqui como um acordo, então, que em regiões abertas, em locais abertos... Sem o abafador? Sem o abafador. O controlador é soberano. Soberano é meio que... É pesado. É pesado. Tá. Por quê? Tô pronto. Eu tenho um controlador, eu tenho o Calude também. Certo. Comprei pelo mesmo motivo. Certo. De muito empenho, muito trabalho, etc, etc. Só que eu fumo, a maioria das vezes, sozinho. Certo. Então, eu tô jogando, tô vendo filme, eu tô normalmente sozinho. Quando eu tô em galera, o Calude realmente é uma mão na roda agressiva. Apesar da gente fazer hot packs completamente diferentes... Isso é uma coisa massa pra comentar pra vocês, né? Porque o que que acontece, tá? Com o Pedro também, com certeza, a gente mudou muito de cerâmica ao longo do processo. Muito. Você vai, tipo, ah, pega uma mais rasinha. E hoje eu tô na que é uma bacia, rapaz. Mas tem um motivo. Tem, tem. Porque tem muita gente que fuma aqui. Isso. Quando você overpack... Olha, a gente tá internacional. Quando você coloca muito fumo, cara, você coloca o Calude. É... Apesar que você pode fazer isso com alumínio também. Também. Mas, pra mim, fica mais fácil. É mais aconselhável com o Calude. É mais fácil. E sem contar que a sessão também dura mais. Porque tem mais pessoas. É, o meu hot pack com alumínio, ou até com o Calude no meu, na arguilha, aqui não funcionaria. Como é muita gente, é... Muito tem que durar. Tem que não, né? Mas é bom quando dura mais tempo a sessão. Então, é questão de uso. Mesmo, assim. É... O que que faz você querer usar mais o alumínio? Porque eu não entendo. Eu saí. Eu saí do alumínio completamente. Pra mim. Não tenho. Pra mim. Por quê? O último que eu tenho aqui em casa foi você que deixou. Que eu vou levar embora, inclusive. Não. Eu gosto do alumínio por quê? Um, porque eu fumo muito sozinho. Dois, porque eu gosto de experimentar muito. Marca nova, sabor novo, etc e tal. Mano, ele fuma uns troços bizarros. A gente foi na loja. Gosto. Ele comprou uns fumo alemão, assim. Que tinha, tipo, sabor bolacha de Natal. É, exato. Fantástico. E era assim mesmo. E a tachinha era bizarra. É. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de comprar marca nova, marca antiga que veio pro Brasil agora. Enfim. Então, no Caloude é muito mais complicado porque, por exemplo, um fumari. Que é um pântano, basicamente. Ele é um lago dentro de um pacote. É um fumo que eu gosto muito, só que ele é muito sensível. Sim. Ele borbulha, ele encosta. É difícil. Tipo, fumar já é um fumo que não é tão simples pra você preparar. Não, não. É bem mais difícil. Se você colocar na cerâmica errada, já pode dar merda desde o início. Isso, exatamente. Tanto que é um fumo que hoje em dia não é tão popular. Óbvio que por conta da importação, né? Do valor. Mas por conta disso, assim. Que o pessoal começou a deixar de gostar de fumo tão melado e preferir mais fumo mais oleoso. Que faz a mesma quantidade de fumaça ali, só que é mais fácil de controlar. Ele é mais resistente, etc. Então, assim. Como eu gosto de variar muito. Então, assim. Em casa eu tenho Mazaya, Tangiers, tem o... Ostentou no Tangier. Vocês imaginaram ali, ó. Rolou uma ostentação tangírica. Mas gosto de isomo. Eu gosto de todas as marcas. Só que fumo muito pontuais. Depende muito do sabor. E aí, como eu gosto de experimentar, o Caloude eu só uso em realmente situações mais... Específicas. Específicas. Que vai ter galera e tal. Por conta da facilidade. Tirar, limpei, lavei, fiz outro roche, botei. Já posso deixar o carvão acendendo antes. Porque ele vai aquecer até uma certa temperatura e vai mantendo aquilo. Então, é mais fácil mesmo, assim. Eu não uso tanto, mas a facilidade é bem grande. Não precisa levar abafador. Não precisa ficar mexendo tanto. Não tem aquela galera que fica cutucando o carvão. Porque isso é insuportável. Inclusive, dica pra você que tá assistindo, tá? Valiosíssimo. Por favor, você que não fuma muito narguilha. E quando eu falo não fuma muito, não é... Tipo assim, se você fuma uma vez por semana, você não fuma narguilha. Só comentei. Eu até fuma, mas não muito. Mas o que acontece? O que acontece? A gente que fuma narguilha há bastante tempo, quando chega um cara que manja de narguilha e o cara vai mexer no teu carvão, você não liga. Hand down. Você fala, vai. Só faz teu nome. Só faz teu nome, sabe? Porque o cara sente. Queimou um pouco, tem que mudar aqui. Tem que aerar, tem que levantar e tal. Tem que remanejar. Diminuir a temperatura do morro. Exatamente. Entende. Agora, vai os randos. Ele olha o carvão, perdeu um pouquinho da cor. Deixa eu bater. Daí você... Não. Tira a mão. Tira a mão daí, caralho. Entendeu? Então assim, essa é a vantagem do calude. Então assim, quando o pessoal que ou fuma menos, ou que só fuma no final de semana, ou fuma quando tá bebendo, acontece bastante aqui. A grande maioria. A grande maioria. Exatamente. É muito mais valioso nesse sentido, porque é muito mais fácil de controlar, de controlar as pessoas, não o calor. É. Porque o calor não vai mudar tanto, não vai variar tanto. Tanto que tu nem chega a usar a tampinha. Isso é legal tu falar também, assim. Durante muito tempo eu fiquei nessa de, ah, uso a tampinha, não uso. Não dá pra gente passar uma regra pra vocês, sabe? Tipo, ah, você vai fazer um calor, você vai colocar três carvões. Não, porque a gente não sabe qual que é a temperatura da tua casa, a gente não sabe qual que é a umidade na tua casa. Porque isso muda pra cacete. Sabe qual é o lote do carvão. Exato. Sabe qual é a marca do fumo. Então isso varia. Isso varia. Muito de uso. Aqui, por exemplo, no bunker, como a gente conhece o famoso, famosíssimo. Bigode grosso. Ele é um fumo que, ele sempre vai ter a mesma resistência, porque ele é uma mistura de vários fumos. Ele é um fumo muito oleoso, ele quase não tem melaço nenhum. Então ele aguenta muito calor. Então botar o calor de super overpack com três carvões, ele vai acender, vai durar uma hora e vinte, uma hora e meia. Dependendo da quantidade de pessoas fumando e de quanto tá fumando. Então nesse sentido é super tranquilo, porque a gente já tem uma noção. Então não precisa ficar, pô, boto mais, boto. Não, é só colocar. Só que aí quando vai fazer o Tangiers, que no caso é o que a gente fez essa semana, já muda. Tem que ter um pouco mais de restrição, porque o Tangiers tem mais melaço, ele é um pouco mais forte. Então tem que cuidar com a temperatura. Ele queima muito mais fácil do que, por exemplo, aquela mistura, que são fumos menos premium. É, bem menos, Nael. O bigode grosso, ele foi feito, na verdade, na tentativa, porque eu não tinha dinheiro. A verdade é essa. Não. Eu no filme, no filme eu não falei história do, vamos aproveitar esse momento pra falar, o bigode grosso surgiu do quê? Eu adorava fumo. Eu conheço essa história. Eu adorava fumo cítrico, né? Isso aí, adoro, amo até hoje. Daí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro pra ficar comprando um monte de fumo. Sim. Não tinha. E daí o que eu fiz? Eu precisava achar os fumo que eram baratos e que iam dar corpo. E eu precisava achar os fumo que eram meia boca, que iam dar gosto. Então eu pegava o fumo bosta, que ia dar corpo, só ia garantir mais uns 10 minutos, misturava pra multiplicar, porque o fumo barato não tem muito melaço. Ou não tem muito sabor, é mais o tabaco mesmo. Pouco curtido, pouco trabalhado. Daí você pegava um que é um pouco melhor e colocava. Quando eu ficando sem fumo, cara, eu não tenho fumo, tá ligado? Mas sei lá, acabei de comprar um fumário. Eu deixo chegar, tipo, até um quarto, daí fica aquele melaço inteiro. Eu compro um monte de fumo barato, jogo dentro do saquinho da fumária e faço assim, ó. Só pra pegar um melaço, cara, mano, dá mais umas 3, 4 rochas. Vamos falar dos prós e dos contras, tá? Eu vou falar do Caloude, do controlador de calor, que é, obviamente, tendo dicas aí, joga. Sim. O que eu gosto no Caloude? Eu gosto que é fácil. Eu sou um cara extremamente preguiçoso, eu não tenho saco pra ficar preparando na argila. Eu não sou artesanal, assim, ah, vamos olhar. Então o Caloude é fácil. Você lavou, colocou em cima, acabou, você não tem preocupação. Só que uma coisa que eu não gosto no Caloude é, assim, é o meu único ponto negativo. Eu nunca tive problema com os fumes que eu compro, por exemplo. Tipo, de eu colocar o Caloude e eu falar assim, não ficou bom, tá ligado? Tipo, ah, vou colocar a alumina agora. Talvez porque também eu já me acostumei. Muito provavelmente. Então isso traz muita coisa e eu sou um cara de tradição. Eu pego e falo, é, isso pra sempre. Por isso que é o mesmo Caloude já, de quatro anos. É, logo ele desaparece. Não comprei nem novo. Seu neto, Narguile, quatro anos também. Não pretendo trocar. Não, a mangueira é nova. Tá ligado? Então assim, o que que acontece? Eu gosto do Caloude porque ele é fácil, tá ligado? É, é, tranquilo de você colocar ali. Mas uma coisa que eu vou colocar negativo pro Caloude e positivo pro alumínio é que o Caloude você tem que lavar. É um... E é uma bosta. Porque tipo assim, cara, vai lá, tira do Narguile, coloca uma panela com água, sabão, vinagre, deixa ferver, espera baixar, espera esfriar um pouco, vai, raspa, bate, compra palha de aço, esfrega, e daí você tá pronto pra fumar de volta. Já no alumínio é foda-se. É. Acabou, juntou, jogou fora, pegou depois. Então, na questão do alumínio, existe uma... Existe um pessoal que gosta de fazer um alumínio novo pra cada rocha. Eu gostei muito porque ele colocou um pessoal. Isso faz o quê? Só tô contando porque eu conheço o Pedro e vocês ainda não. Mas o que acontece? Nesse momento ele julgou as pessoas que fazem isso, tá? É só pra vocês entenderem. Um pouquinho só. Se você faz isso, ele acha você uma pessoa ruim, tá? É o que acabou de acontecer aqui. Ruim não. Pode comentar aqui. Mas uma pessoa que não tem problema... Pode comentar. Coloca aí, hashtag, eu uso um alumínio novo. Porque eu acho o porco que ele não troca a água do narguiri todas as vezes. Não troca. Tá vendo? Eu troco todas as vezes. Não, eu não... Tá, alumínio, foca. A gente tá falando de calor de alumínio. Calor de nada. Paga nós. Controlador de calor. Por que que eu gosto do alumínio? Por conta do que eu consigo controlar o calor em fumos diferentes. Sim. Muito mais fácil. É... Porque no calor de... Uma vez quente, já perdeu-se. Isso é uma coisa massa pra comentar pra vocês. O controlador de calor, guys... Isso é um problema. Você pode pegar... Você pode tirar um carvão. Isso vai te ajudar. Só que, cara, é muito inferior comparado ao alumínio. Total. O alumínio, você tirou dois carvões, cara, é meio que instantâneo. Você assoprou, saiu, enfim, se queimou ou não tava tão bom, vai embora, acabou. E, tipo, no calor de não tem como, porque ele é um metal. Ele aqueceu, tem que esperar até ele esfriar. Então, porque ele demora pra aquecer, ele demora pra esfriar. Ele demora pra esfriar, né? Então, um ponto positivaço pro alumínio. É. Outra coisa que eu gosto de fazer é reutilizar o alumínio. Como hoje a gente tem muitas marcas que tem alumínios muito bons, que tem uma resistência maior e tal, eu uso o meu alumínio até ele ou ele rasgar inteiro ou ele desaparecer, assim. Por quê? Porque, né, não tá fácil pra ninguém, né? É, cara. Sempre vai ter aquela questão econômica. Exato. Eu só usei alumínio de cozinha, sabia? Eu só usei alumínio de cozinha. Eu acho que a primeira vez que eu usei um alumínio diferente foi você, eu acho. Não, a gente, quando a gente pedia fumo nas lojas do exterior, quando dava pra fazer isso, a gente pedia alumínio deles, que era o Reynolds, tem uma galera que vai conhecer esse fumo. Ele vinha em rolo também. Hoje em dia pra gente ele é fino, mas na época ele era, tipo, super sumo, assim, com alumínio. E também dá pra reutilizar. Então, isso é uma questão de aprender. E aí o que eu gosto também é que dá pra variar nas furações. Sim. Dá pra fazer um rojo com um milhão de furos, dá pra fazer um rojo com um pouco menos, se o fumo aguentar menos calor. Então, é tudo uma questão de adaptação. Eu gosto muito porque eu consigo refazer um rojo muito mais rápido do que com um caloude. Então, por exemplo, quando eu tô jogando, eu faço um rojo, terminou, eu tiro o alumínio, só raspo o... A cerana? Não, não, do alumínio mesmo. Às vezes ficam umas folhinhas, eu tiro, tiro o fumo, boto outro, boto o alumínio, tá pronto. Eu consigo fazer o rojo antes, muito antes do carvão estar aceso. Então, essa é uma... Pra mim, é a maior vantagem totalmente pessoal, assim. Eu acho que a questão do tempo, pra mim, é muito menos empenho que pra ti é totalmente inverso. Eu acho que também é muito importante pra você que tá fumando na erguilha, cara, você entender que, assim, existem algumas coisas que são fatos, né? Como, por exemplo, tipos de fumo e calor, o jeito que o fumo trabalha com calor. Exato. Isso é uma métrica, existe. Se você for pesquisar, tá lá, esse fumo é mais indicado em tal temperatura, que você vai controlar com tantos carvões, não sei o quê. Tem essa parada que o Pedro falou que é muito interessante também, que é os furos. Gente, não é feira, entendeu? Não é feira dos furos, assim, tipo, foda-se, vão pôr um furo pra caralho. Não precisa ter medo, não precisa fazer um furo de um alfinete. Pois é. Tem gente que pega, tipo assim, gadgets. É. Namorada, me empresta o brinco, porque precisa que seja um furo milimétrico, gente. Pelo amor de Deus, isso é coisa de gente que tem problema. O oxigênio precisa passar ali. Usa, eu prefiro, ao invés de usar, por exemplo, um alfinete, eu prefiro um palinho de dente. Óbvio. Porque ele vai fazer uma furação grande. Eu faço menos furos, só que vai ter muito mais fluxo de calor. Eu só quero comentar com vocês que o Pedro trabalha em uma empresa de palito de dente. Talvez isso tenha sido tendencioso. Só comentei mesmo. Talvez. Fins acadêmicos. Mas eu prefiro por conta disso, assim. Então, eu gosto do controle que eu tenho sobre a temperatura que tá no roche. Eu gosto da rapidez, da velocidade pra trocar um roche. Às vezes eu troco até entre roche, se for muito parecido. Dá pra usar o mesmo alumínio sem problema. E a questão da temperatura completa, a que tá ali. Que é esse problema pra mim, assim. Se eu errei o calor, pra consertar, esquece. Não consegue mais. Ora ou tira o que tá colado, raspa, bota mais rumo e bota calor de novo. Porque é muito difícil. Então, eu prefiro essa tranquilidade do alumínio. Eu acho muito mais fácil. Pra gente pegar aqui e fechar esse vídeo. Certo. Né? Porque a gente já tá horas conversando aqui. Esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, antes de eu falar a minha consideração final, deixa o like aqui. Se inscreve no canal. As redes sociais do Pedro também vão estar aqui. Onde que? É, aqui, assim. Aqui? Eu não sei exatamente onde, mas ela vai estar aí. Você vai conseguir ver, eu tenho certeza. Vai, vai. Certo? É, deixa o like que você quer seguir o Pedro. Ele faz umas músicas, grava uns nudes. É estranho falar isso. Mas, enfim. Acessem. Guys, não existe, tá? Por favor, cara. Provem. Provem coisas novas. Eu gosto muito do Caloude. Mas eu fico feliz quando o Pedro faz com carvão, porque eu tenho a oportunidade de provar uma coisa nova. Carvão não. O alumínio. O alumínio. Ou papel seda. Ou... De qualquer maneira. Provem coisas novas, entendeu? Provem o Caloude. Provem. Provem o papel alumínio, entendeu? Provem furações. Entendeu? Vai que você tem todo um viés artístico. Você quer fazer uma mandala. Tente, não é mesmo? Que mal vai fazer. Porque você tem que provar pra você saber o qual que você gosta. Porque, às vezes, você quer fazer uma arte ali. Uma pintura rupestre. Tem alguém que faz arte no teu alumínio? Ah, tem. Tem? Tem. Faz desenho, tem. Assim, né? Tem que estar num empenho, assim, magnífico. Já aconteceu de um amigo teu fazer um pinto no alumínio? Ah. Eu sabia. É o primeiro. Eu sabia. Enfim. Guys, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, esse aqui é o Pedro, cara. Ele manja pra caralho. Eu já apresentei ele, mas é importante falar, assim, eu gosto muito de conversar com ele sobre o Narguilha, porque ele não é um cara que fuma Red Bull. Nada contra a marca, inclusive. Vocês já me ajudaram muito, Red Bull. Eu tenho provas, assim, de vídeos que vocês me ajudaram a produzir, lives que eu fiz graças a vocês. Mas o fumo de Red Bull é uma bosta. E se você fuma Red Bull, você já ia ter vergonha. Enfim, foi um prazer fazer esse vídeo pra vocês. Eu quero trazer o Pedro aqui mais vezes. Então escreve aí nos comentários se vocês gostaram da opinião dele e se merece trazer ele de volta, porque ele é de Joinville e é legal ter ele aqui. Certo? Gente, a produção, ela arrumou minha barba hoje. Veja, ficou bom? Escreve nos comentários também. Se quiser deixar seu celular, um jeito pra contato. Eu não sou tímido. Mentira, eu sou bastante. Eu falo isso só da boca pra fora, porque eu não chego ninguém. Um grande abraço pra vocês. Show. Não era, é? Não era, é? Ficou um pouco longo. Talvez.